O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, participa hoje da última sessão dele no plenário do STF. Ayres Brito se aposenta compulsoriamente no próximo dia 18, ao completar 70 anos. Nesta tarde, os ministros retomam a análise da fixação da pena dos condenados do chamado núcleo financeiro na ação penal 470. Na sessão desta segunda-feira, os ministros concluíram a fixação das penas de Simone Vasconcelos. Ela foi condenada pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção ativa e formação de quadrilha, crime declarado prescrito. O chamado núcleo político também teve a pena fixada. O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, foi condenado a dois anos e três meses de reclusão por formação de quadrilha, de seis anos e oito meses de reclusão, mais 250 dias multa por corrupção ativa. O ex-presidente do PT, José Genuíno, foi condenado por formação de quadrilha a dois anos e três meses de reclusão, e por corrupção ativa a quatro anos e oito meses de reclusão, mais 180 dias multa. E o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, foi condenado a dois anos e onze meses de reclusão por formação de quadrilha, e a sete anos e onze meses de reclusão e 260 dias multa por corrupção ativa. Os ministros ainda iniciaram a fixação das penas do chamado núcleo financeiro. A ex-presidente do Banco Rural, Katia Rabelo, foi condenada a dois anos e três meses de reclusão por formação de quadrilha, cinco anos e dez meses de reclusão, mais 166 dias multa por lavagem de dinheiro, a quatro anos de reclusão e 120 dias multa por gestão fraudulenta de instituição financeira, e quatro anos e sete meses de reclusão, mais 100 dias multa por evasão de divisas. Tchau, tchau.